muito boa tarde pessoal tudo bem com vocês mais uma vez aqui é gilvã do canal vida no campo gilvã pessoal hoje eu vim filmar para vocês parte do nosso sítio aqui e eu quero agradecer primeiramente meu pé que está no céu a cada um que você que faz parte do meu canal e agradecer e ser grato porque sem cada um de vocês sem Deus nós não somos nada hoje eu vou estar mostrando para vocês como que estão os meus abacaxis esses abacaxis lá no início do meu canal eu tenho um novo vídeo onde eu tô fazendo as mudas direto da coroa e hoje eu vou mostrar para vocês como que tá e que produto de verdade mesmo então vou pedir para o meu irmão tá aqui ó mostrar para vocês já tem um abacaxi filma mais perto para mim por favor meu cinegrafista tá vendo para que vocês possam estar vendo tá vendo essas mudas pessoal que eu tenho aqui eu tenho umas 30 mudas mais ou menos pedi para ele tá filmando as outras assim que ele puder foi toda toda feita da coroa do abacaxi eu tenho um vídeo no meu canal lá aonde tá mostrando passo a passo como que faz logo tá logo lá no início é um vídeo curto muito simples muito prático de fazer eu aconselho vocês vocês fazer tá bom e o mais importante que esse tipo de abacaxi esse aqui é o abacaxi brasileiro mesmo ele você pode plantar ele até em vaso que ele vai produzir do mesmo jeito é uma muito fácil muito prático hoje eu venho aqui eu fico vendo como que tá bonito a minha plantação de abacaxi como que tá uma benção isso aí é um motivo de eu vim aqui mais vezes e plantar mais coisas tá bom eu vou pedir para ele tá dando um giro de 360 grau para vocês verem como que tá verde aqui a nossa região e graças a Deus Deus tem tido misericórdia de nós tem chovido bastante isso é muito bom para nossa plantação esse ano realmente choveu tá chovendo muito aqui na nossa região tá bom e falar para vocês da importância de vocês plantar no quintal de vocês de vocês plantar alguma coisa nem que for um invasio eu tenho na minha casa no meu quintal mais de 30 vasos de plantação de coisa diferente incluindo a parte de insumos que você usa no dia a dia em casa e minha plantação maior eu tenho em casa em vasos até amendoim tá uma benção logo eu vou estar fazendo um vídeo mostrando para vocês tá bom plantem uma árvore adota uma árvore nós estamos vivendo em dias difíceis mas se cada um de nós fazer a sua parte você pode ter certeza que vai ser muito melhor para a natureza e para nós também e para nossos netos filhos mais para frente para a geração inteira então eu aconselho cada um cuidar da natureza vou falar só mais uma vez eu tenho um canteiro aqui do lado inclusive tem ali umas mudas que eu estava mostrando no meu irmão que eu estou dando doando sempre muda para as pessoas que quer fazer muda muda de boa maneira que quiser vir buscar para vir buscar porque é importante que a gente prante alguma coisa que nós faça o verde a se multiplicar que assim nós fazendo a nossa parte fica muito mais forte a poluição é muito grande é mas se nós pegar se dedicar e fazer a nossa parte com certeza a natureza nós vamos ter um uma vida muito mais melhor muito mais abençoada também né porque a natureza ela é ela tem muitos benefícios para nós para nosso dia a dia para nosso bem-estar para nossa saúde então eu sou conectado com a natureza e quero também convidar você fazer parte também da natureza então outra coisa como a fruta como abacaxi abacaxi ela ela tem vários benefícios para nossa saúde entendeu ele é bom para imunidade é bom para até para tosse tá então como a fruta seja ela qual for e se for orgânica como que a minha aqui orgânica é claro que ela vai ter muito mais propriedade muitos mais benefícios mas consul pega um hábito de você consumir fruta no dia a dia dia no café da manhã de tarde almoço na janta porque não faz mal nenhum faça uma saladinha de fruta e consuma a gente aqui tem mais de 50 pés de de frutas sendo de qualidade diferente então tô sempre postando um vídeo diferente mas hoje especialmente eu tô postando os meus pés de abacaxi abacaxi e vou pedir para o menino tá mostrando para vocês ó dá uma olhada aqui que bonito que tá esses pés de abacaxi ó tá vendo é tudo orgânico tudo bonito desse jeito ó filma aí cada um deles para nós fazendo um favor aí o pessoal tá tá vendo como é que tá uma benção uma maravilha sempre que eu venho aqui eu procuro fazer um vídeo diferenciado só tá mostrando para vocês é algo que a gente tem aqui dentro que traga benefício para o nosso bem-estar e para a nossa natureza tá bom é muito maravilhoso é muito significante mas eu chego aqui eu vejo um pé de abacaxi desse aqui sabendo que foi o que fiz ele da coroa bonito desse jeito que essa boniteza esse aqui a gente já tem um abacaxi já grande já ó tá é muito significante é muito bonito é muito prazeroso isso aí faz com que eu prante muito mais que eu acho que eu me envolva mais com a natureza com o bem-estar porque isso traz um benefício tão grande pra nós que eu não consigo nem explicar quanto tá bom agora que esse pé tá aqui já tá cheio de abacaxi aquele ali já tá florando esse aqui também já tá florando o outro já tá florando então eu vou ter bastante mudas tá vendo aqui a redor dele costuma dar uma média de 6 a 7 mudinhas tá vendo essas mudinhas eu quero multiplicar elas porque quando você plantar uma qualidade uma quantidade maior automaticamente eu posso também tá dando muda para as outras pessoas entendeu para que eles possam também ter meus vizinhos aqui do lado mas eu morro pessoas que queira muda vou dar vou estar dando as muda para eles para que eles possam também plantar e ter também né que é importante que mais pessoas multiplicam as ideias quando as ideias são as ideias formadas uma ideia boa ideia que vale a pena então esse é um dos meus objetivos que todos tenha que todos possam plantar que possa comer uma fruta orgânica de qualidade tá bom então eu vou eu vou estar mostrando mais pra vocês está florando tá florando que benção que maravilha ó florando isso aqui também já tá florando dá pra ver ó ó ó ó que benção tá florando aquele lá maior tá florando aquele outro e aquele outro esse aqui também tá florando então pra vocês que não sabem isso aqui foi plantado foi feita tudo foi feita muda tudo da coroa tá eu faço a muda da coroa quando eu não tinha agora não vou precisar mais fazer da coroa porque como que ele já tá produzindo automaticamente ele vai dar bastante muda para mim automaticamente ele vai dar bastante muda pra mim aí eu vou pegar as mudas e vou estar transferindo elas também vou estar doando pras pessoas que precisam plantar tá vendo tem bastante ó eu tenho mais ou menos 30 pés, mas como que tá chovendo aqui, ele vai produzindo, tá produzindo, ó, esse aqui também tá florando, ó, olha que bonito, ó, tá florando, ó, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês que faz parte do meu canal, e falar pra vocês que a importância de ter vocês aqui dentro, dando like, curtindo, me servindo, é muito grande, porque se não fosse cada um de vocês também não existia canal, meu canal vai estar crescendo bastante, primeiro por Deus e por causa de vocês, e falar pra vocês que fiquem aqui, tá, que eu vou estar sempre trazendo conteúdos diferenciados, liga na natureza e o bem-estar, porque é importante que vocês tenham conteúdo de qualidade e diversificado, entendeu? Vou aproveitar aqui, vou gravar mais um vídeo, porque esse dia como choviu muito, ficou difícil pra vir aqui, mas é um motivo da gente estar agradecendo a Deus, por quê? Porque quando você tem um ano abençoado com chuva, é muito bom, vai ter muita produção, vai, a gente vai poder estar compartilhando também com as pessoas, porque o que eu planto aqui, eu sozinho não consumiria nunca, a gente, graças a Deus, não vem nada, mas pega e compartilha com as pessoas e usa no dia a dia de casa, tá bom? A gente vai estar finalizando o vídeo, mas eu quero finalizar com essa benção desse abacaxi aqui, ó, pra que vocês vejam, ó, tá vendo? Esse abacaxizinho aqui é novinho, tem um mês, um mês e pouco, eu imagino que ele ainda vai crescer bastante ainda, e a gente, eu vou estar, quando eu for com ele, eu vou estar fazendo um outro vídeo, mostrando pra vocês, pra que vocês possam ver a grandeza do nosso Deus, e também que vocês possam ver o nosso trabalho, porque é fundamental que a gente compartilhe as coisas boas, pra que as pessoas possam ver. A gente já vinha aqui hoje, já colhemos umas maiores, vamos estar levando uns feijão, vamos levar uns quiabos, e sempre que a gente vem aqui, graças a Deus, nós estamos colhendo algumas coisas. Eu agradeço mais uma vez, meu pai, que está no céu, a cada um de vocês, que Deus possa abençoar grandiosamente todos vocês. Com고요.